Amigos da Rede Amparo, muito boa tarde, começando mais uma semana da nossa campanha Rede Amparo Responde. Você nos envia sua pergunta por qualquer um dos canais, seja pelo Facebook, pelo Instagram ou pelo nosso site e nós tentamos buscar as respostas dentro dos estudos realizados de forma científica. Então, nós procuramos as respostas baseadas no que a ciência tem falado sobre o assunto. Muito bem, essa semana nós vamos nos dedicar a responder várias perguntas que nós recebemos, então também um compilado de perguntas sobre a habilidade de dirigir a doença de Parkinson. Isso é uma pergunta comum que nós temos ouvido nas rotas de conversa, que nós temos promovido pelo Brasil, sobre pessoas que ainda dirigem, que estão dirigindo e que se preocupam com a sua segurança e a segurança do outro dirigindo com Parkinson. Às vezes não é a própria pessoa que pergunta, como muitas das nossas perguntas que vão ser respondidas essa semana, mas é um familiar preocupado com a segurança, então, do seu ente querido, como também dos terceiros que podem também ser prejudicados em um acidente. Pois bem, então a primeira pergunta que nós vamos responder é uma pessoa, então, que trabalha como motorista, tem Parkinson e que gostaria, então, de saber se o Parkinson afeta essa habilidade de dirigir. Eu vou responder essa pergunta, então, com um estudo publicado numa revista importante chamada Neurology. E esse estudo, ele é bastante interessante porque a pergunta dele é se a doença de Parkinson, ela atinge, ela deteriora, ela piora a função de dirigir mais do que o processo de envelhecimento, porque a habilidade de dirigir, ela é afetada pelo processo de envelhecimento em todas as pessoas, com ou sem Parkinson, certo? Por quê? Porque há um declínio motor, há um declínio cognitivo, o tempo de reação fica mais longo, então, isso é afetado pelo, essa habilidade complexa que é dirigir, ela é afetada pelo processo de envelhecimento no geral, em todos nós, certo? Então, a pergunta desse estudo era se a doença de Parkinson afetava particularmente essa habilidade. Então, o que que eles fizeram? Eles convocaram, eles recrutaram dois grupos de pessoas, pessoas, pessoas pareadas pela idade, pelo gênero, então, pessoas com a mesma idade e do mesmo sexo, com Parkinson e sem Parkinson, e fizeram uma avaliação num simulador de direção, então, num simulador, fizeram uma avaliação do desempenho delas dirigindo, do desempenho motor, o desempenho cognitivo e o desempenho visual deles durante o simulador, então, de direção, tá certo? E isso foi avaliado por experts nessas áreas. Muito bem. Depois de dois anos, eles chamaram novamente essas pessoas, e o número é grande, eles fizeram isso, haviam mais de 60 pessoas em cada um dos grupos. Depois de dois anos, eles chamam novamente essas pessoas e eles vão fazer o mesmo teste, a mesma avaliação, para comparar o que piorou nesses últimos dois anos, nesse intervalo entre a primeira avaliação e a segunda avaliação. Então, o primeiro ponto do estudo é que muitas pessoas com Parkinson não retornaram para essa avaliação, provavelmente porque já haviam deixado de dirigir, ou seja, já haviam abandonado essa habilidade, então, não se sentiram aptos a voltar a fazer a avaliação. Mas uma boa parte voltou. E o que que eles compararam? Eles compararam que depois de dois anos, essas pessoas, bom, primeiro esqueci de comentar, já na avaliação inicial, as pessoas com Parkinson já cometiam mais erros e já tinham mais dificuldades, principalmente na área cognitiva e no que a gente chama de habilidade vício espacial, ou seja, controlar o espaço usando a visão, o que obviamente é muito importante para quem está dirigindo. Bom, depois de dois anos, as pessoas que voltaram, elas mantinham um pior desempenho nessas habilidades comparadas com aquelas pessoas que não tinham Parkinson ou Wolff, ou seja, uma boa parte delas não voltou porque já não se sentia mais apto a fazer o teste, o que mostra, então, que essas pessoas, de fato, sofreram um declínio mais acentuado. E das que voltaram, elas ainda cometiam mais erros, tinham mais limitações em relação às pessoas que não tinham partos. E o mais importante, o número de erros, ou seja, o desempenho na avaliação inicial, ele era capaz de prever a queda no desempenho depois de dois anos, ou seja, aquelas pessoas que já tinham mais dificuldade na avaliação inicial, elas acabaram, isso acabou prevento que elas tivessem um declínio mais acentuado dessa habilidade depois de dois anos. Então, respondendo ao nosso amigo, Tarrete Amparo, que mandou a pergunta, pela compase nas evidências científicas, parece que realmente a doença de Parkinson, ela afeta essa habilidade de dirigir em diversos domínios, tanto no motor quanto no cognitivo, principalmente nesse controle fiso-espacial, de uma forma mais acentuada do que o processo de envelhecimento isoladamente. Então, fiquem atentos, nós vamos continuar falando sobre esse assunto esta semana, sobre outros estudos que têm investigado tanto os fatores que mais prejudicam essa habilidade, como prever quais fatores que impactam mais essa habilidade, como também formas que têm sido propostas para conseguir compater, prevenir esse declínio, tá certo? Então, fiquem atentos, a gente vai continuar nesse assunto durante toda a semana. Boa semana para todos!